Internacional vence na atitude da Bolívia e abre vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores. Será que o Inter vai levar essa Libertadores com muita superação e o time que muita gente não estava acreditando nessa competição? Mas antes, galera, já se inscreve aqui no canal, tem conteúdo de futebol todo dia aqui pra você. E deixa aqui seu comentário, será que o Colorado vai ser campeão dessa Libertadores? Vitória histórica do Colorado na altitude da Bolívia. Lembrando, galera, que essa vitória aqui é tão histórica que foi a primeira vitória do Internacional jogando lá em La Paz. Internacional que jogou como um time de Libertadores, um time, sabe aquele time argentino, aquele time retranqueiro? Fez o gol logo no início da partida, meu irmão. E depois, ó, fechou a casinha, segurou a pressão do Bolívia e leva, galera, uma grande vantagem para o jogo de volta lá no Beira Rio. Lembrando, galera, que o Bolívia foi o responsável por eliminar o Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada. E você, gostou da vitória do Colorado? Deixa aqui seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Estamos juntos, é nóis, valeu, compartilhe!